Vela, 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 vela Vela, 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 vela Vela, 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 vela Tu faz isso, vela, vela Vela, 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 vela Vela, vela, vela Vela, vela subir, vela descer Vela, vela entra, entra no tron você já sabe de que evitar isso é rotina praотуajar quando subir, não sou buscar quando descer, não sou buscar aqui a cena é escure생ar yo não faz isso,vela bebe bebe bela não faz isso,vela bebe bebe bela não faz isso,vela be 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 bebe bela não faz isso,vela be 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 bela Duas músicas Web boom boom, vela, vela scenes Bello, vela, vela, vela Agora eu soube o peel Vê-lo, 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 agora zumbiu Vê-lo, vê-lo 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 Tchau. 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 Feito. 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 Subtitulado por Jnkoil Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Sambu no Nú, Sambu no Nú She got my love on lockdown Now my oomah, my everything Me kunali fam We just they run the whole town Dem see that they ex We call them our love fam Sing song Everywhere that I go sing song Baby you make my heart bing bong I de ping pong Sing song Everywhere that I go bing pong You de make my heart a ding dong Or a D-R-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Sing song Se inscreva. 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 E aí 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 Amada OJ é uma cidade Bum! Caffee 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 Mirana, qual o nome? Esa me like something My body esa me like something Esa me like something My body is in me like something Is in me like something My body is in me like something My body We in your shaku shaku This may be Azoto This may be Al-Qaeda This one I don't know It is go with the flow Go with the flow It is go with the flow This ain't gonna no my day Omada 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 Uncle Peace baby Omada Omada поч Omada Ok obrig to life Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.